E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom, dúvida de hoje aqui é da Rosana, tá? A Rosana gostaria de saber como que ela faz para a sua TV virar uma Smart TV, tá? Ô Rosana, é bem simples, tá? Acho que se você já acompanha meus vídeos aí, você já deve saber que a TV Box, ela faz isso com a televisão que não é Smart TV. Ela transforma a sua televisão em uma Smart TV, tá? No caso também tem outras funções também, outros produtos aí que você consegue transformar a sua TV em uma TV Smart, tá? Ou seja, tem o Chrome Crash também, tá? E tem outros aparelhinhos também que você consegue fazer. No caso aí você tem que dar uma pesquisada na internet aí, pesquisar com as pessoas que entendem a sua volta aí a respeito disso aí para tirar a sua dúvida melhor, ou até mesmo fazer uma pesquisa pela internet, tá? Antes de você comprar uma TV Box, antes de você comprar um Chrome Crash, ou até mesmo comprar um outro aparelho que transforma a sua televisão em uma Smart TV, dá uma pesquisada, olha o custo e benefício, olha qual que vai te trazer mais vantagem, tá bom? Bom, espero ter tirado a sua dúvida, tá? E a dúvida de outras pessoas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.